Depois de longos dias deglutindo a enquadrada feita pelo Almirante da Anvisa, Bolsonaro decidiu sair a público e dar uma resposta. Uma resposta baixa, covarde, fraca, ignorante, com o selo Bolsonaro de estupidez. Eu vou mostrar pra você o trechinho curto do vídeo, onde o Bolsonaro passa mais vergonha ainda, tentando driblar, dar aquela meia-culpa, nas alfinetadas, nos ataques feitos pelo Almirante na sua nota pública. Mas a melhor parte dessa publicação talvez seja a enquadrada que nós daremos em Bolsonaro ao final desse vídeo. Portanto, recomendo que você fique, se você está chegando agora, se inscreva neste canal. Todos os dias temos vídeos contra Bolsonaro aqui. Não perca tempo, estamos chegando aos 500 mil inscritos. Siga também nas redes sociais, Twitter principalmente, onde nós ontem derrubamos uma publicação do Malafaia. Se você ainda não acompanhou, vai lá no Twitter. E se você ajudar, quem sabe a gente derruba até o perfil do Malafaia. Portanto, segue lá, segue aqui, deixa seu comentário. Vamos ver o vídeo, mas fica para o comentário final. Se você está enjoado da voz do Bolsonaro, pula o vídeo que tem comentário no final do vídeo, beleza? Não tivemos nenhum atrito ao ponto tal de ele falar que eu tinha que identificar qualquer indício de corrupção. É, deixo claro, em novembro a Polícia Federal foi na casa de diretores antigos na visa. Então, nenhum órgão está livre de corrupção. Agora, não acusei o visa de corrupção. Eu perguntei o que está por trás dessa grana, dessa sanha vacinatória. Até porque eu, governo federal, nós compramos, até o momento, em torno de quase 100 milhões de doses de vacina, mesmo proporcionalmente a um dos países que mais vacinou no mundo. Repito, o que está por trás, quais as segundas intenções, quais outras intenções da Anvisa? Não houve, da minha parte, nenhuma acusação. A palavra corrupção não saiu em nenhum momento. E ele resolveu fazer uma nota bastante agressiva. Muito bem, você deve ter acompanhado aqui no nosso canal a nota escrita pelo Almirante Parra Torres, lembrando, nomeado por Bolsonaro para chefiar a Anvisa. Só que esse não pode ser demitido e é nisso que o Almirante se apega. Eu não vou voltar na nota, mas seria interessante que você recuperasse as características principais dela. Na nota, o Almirante alfineta em cada uma das palavras o que o Bolsonaro é e o que tem feito na presidência da República e faz referências sutis, mas muito contundentes sobre toda a trajetória de Bolsonaro, desde sua passagem terrível pelo Exército, passando pelo episódio das rachadinhas e chegando até a desafiar Bolsonaro a abrir uma investigação contra ele. Nesse vídeo, o Bolsonaro age como se a resposta do Barra Torres, que se norteou por esfregar na cara dele a diferença de seriedade na condução da coisa pública entre o Almirante e esse Madrião, fosse infundada. A palavra corrupção não saiu da minha boca, diz Bolsonaro. Mas será que não saiu mesmo? Será, Bolsonaro? Isso até serve como mais uma demonstração da ignorância desse cara. Dissimulada, talvez, é claro. Na cabeça do medíocre, corrupção deve ser só aquela relacionada a dinheiro. Não considera ou finge não considerar que insinuou que o Almirante teria outras preocupações ao decidir sobre a vacinação em crianças, que não aquelas que norteiam as preocupações da própria agência. Interesses obscuros não apenas mais fortes, mas também opostos aos interesses da saúde, pois, ainda segundo Bolsonaro, a decisão a ser tomada deveria ser a oposta, isto é, não autorizar a vacinação. Tem razão, Bolsonaro. Acusar uma pessoa de tomar uma decisão completamente oposta àquela que supostamente deveria tomar, colocando em risco a vida de centenas de milhares de crianças de 5 anos de idade, não é acusar a pessoa de cometer corrupção. E o mais curioso é que o Bolsonaro, dando essas demonstrações públicas de que não sabe o que é corrupção, pode até explicar por que que ele acha que no governo dele não tem corrupção, afinal de contas, se eu não sei o que é, eu não tô vendo, né, Bolsonaro? E aí, não satisfeito com não não ter mencionado a corrupção contra o Almirante dessa última vez, ele menciona agora de novo. Bolsonaro menciona a ida da Polícia Federal até a casa de alguns dos diretores da Anvisa como se isso fosse sinônimo de corrupção, quando nós já vimos, graças à Lava Jato, que a maior lição a ser aprendida nos últimos anos é a de que não se pode levar em consideração para ser questionado o caráter de qualquer pessoa, a simples existência de qualquer diligência de investigação. O próprio Bolsonaro gravou um vídeo reconhecendo que as buscas e apreensões deflagradas sobre o comando de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol na Operação Lava Jato tiveram caráter meramente midiático. Por fim, o Bolsonaro reitera as palavras toscas, gana e sanha, para se referir não só àqueles que de fato estão ansiosos pela vacinação, como eu e você, mas especificamente, nesse caso, para se referir àquele que acaba de lhe esfregar na cara as suas motivações nobres e técnicas que regem não apenas a sua última decisão que incomodou o Bolsonaro, mas também toda a sua carreira. E talvez seja por isso que Bolsonaro precisou ficar uns três dias calado antes de dar uma resposta e uma resposta fraca como essa. E assim, essa postura de reiteração de Bolsonaro reafirma muitas coisas terríveis sobre ele mesmo. Mas talvez a principal delas seja de que não pode haver compreensão, comunicação de qualidade entre uma pessoa que tenha como prioridade o valor da vida e o rigor técnico-científico e alguém que não faz ideia sequer do que isso seja, alguém que nunca experimentou qualquer um desses valores. Muito para além de ser incapaz de ter a preservação da vida como valor máximo, a mente atrofiada, medíocre e pouco interessada de Bolsonaro parece também ser incapaz até mesmo de conceber a possibilidade de que outras pessoas pensem e sintam dessa forma. Também é importante notar, por fim, que Bolsonaro, apesar de todas as tosquices apresentadas nesse vídeo, não rebateu qualquer acusação daquelas que ficaram subentendidas na nota publicada pelo almirante. Ele não falou sobre a sua baixa patente no Exército e a forma como saiu de lá excomungado, nem sobre ser o mau cristão que não valoriza a vida e nem sobre o seu enriquecimento injustificado e ainda dos seus filhos, muito menos sobre o episódio das rachadinhas sutilmente mencionado pelo almirante. E assim como fez e como faz Flávio Bolsonaro, seu filho, no caso das investigações sobre a rachadinha em seu gabinete, onde tenta impedir que as investigações prossigam, mas nunca se defende das acusações feitas e nem nega que isso tenha acontecido, Bolsonaro também limitou-se a classificar as alfinetadas, terrivelmente evangélicas, do almirante como agressivas, mas não negou qualquer uma delas. Mais uma vez, Bolsonaro lançou mão da tática Bolsonaro de resolver certos conflitos. atacou o quanto quis, falou o que quis, depois disse que não fez nada e se fez de vítima. Esse é o presidente da República, esse é o co-autor de mais de 600 mil mortes no Brasil, esse é o mito, esse é o salvador da pátria, durma com isso, você que votou nele. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal, siga-se nas nossas redes sociais, principalmente o Twitter, mas também Instagram, TikTok, todas elas Rony Combate. A gente volta mais tarde, um abraço, até mais, fui!